Na interpretação de Renato Coelho Tu, grande mãe, do amor de teus filhos escrava, para teus filhos és, no caminho da vida, como a faixa de luz que o povo hebreu guiava à longe terra prometida. Jorra de teu olhar um rio luminoso, pois para batizar essas almas em flor, deixas cascatear desse olhar carinhoso todo o Jordão do teu amor. E espalha um tanto brilho as asas infinitas que expande sobre os teus, carinhosas e belas, que o seu grande dano sobe quando as agitas e vai perder-se entre as estrelas. E eles, pelos degraus da luz ampla e sagrada, fogem da humana dor, fogem do humano pé. E à procura de Deus, vão subindo essa escada, que é como a escada de Jacó.